Música Abro a janela para um novo dia e Deus me abençoa com um dia iluminado. Acordar com um sorriso no rosto é tudo de bom. Olho para o mundo com otimismo e ouro para que seja um bom dia, uma boa semana. Levo a fé sempre comigo e sei que é isso que torna o meu caminho mais puro e real.